E aí Manolos, como vocês, tudo bem? Eu sou o Robson Sous, esse aqui é meu canal de jogos de corridas. E hoje eu tenho aqui minhas mãos, Grand Prix 3, ou também conhecido como GP3. Jogo oficial da Fórmula 1 lançado ali no meio do ano 2000. Tem todos os pilotos e equipes do ano de 1998, menos o Jacques Villeneuve. Ali você está vendo o símbolo, o logo da Stewart, porque eu jogarei com o Barriqueira. Essa época ele corria com o Stewart. Olha ele quem é o companheiro dele. É o Joss Verstappen, Joss The Boss, como ele era conhecido na Europa. Esse menu de escolha de pilotos e equipes, aí está o John Newhouse, que na verdade é o Jacques Villeneuve. Que não está aqui disponível no jogo, mas isso é assunto para outro vídeo. Como eu estava dizendo, esse menu de seleção eu achei melhor do que o do Grand Prix 4. Esse que eu achei muito complicado de mexer ali do Grand Prix 4. Mas esse é legal, ficou bem visível. Você já pode realizar a configuração do carro sem entrar na corrida no final de semana. Eu já tenho um setup aqui mais ou menos feito. Eu estou gravando esse vídeo porque eu configurei um novo notebook que eu tenho, que é um i5 de sétima geração. Então eu gravarei essa gameplay para ver com vocês como será a performance. Esse jogo tem alguns bugs, porque se trata de um jogo de 20 anos atrás, então às vezes a gravação se encerra do nada. Essa já é a terceira vez que eu estou tentando gravar. Como vocês sabem, os poucos seguidores da página sabem que eu realizo a captura de voz no momento em que eu faço a gravação do vídeo. Então não tem como fazer edição. E ali no modo corrida rápida, saltarei todas as etapas do fim de semana. Correrei direto para a corrida. O Edirvain ao fundo na Ferrari. Está dizendo, se você continuar sem completar a classificação, terá que largar no fim do grid. Eu sei, eu aceito isso. Estou preparado. E ali está, primeiro, o finlandês Vador, Mika Hackney, David Coulter. Ali a Williams, com o Harold Frenzen, que parecia a Ferrari em 98 e 99. A Jordan linda, de 98 e de 99, foram as Jordans mais lindas. Também teve a Jordan de 91, mas de 98 e 99 eram lindas. Ali nós temos o Giancarlo Fisichella. Também o Mikasalo, olha que linda essa Sauber preta. Era bonita demais essa Sauber toda preta. Depois farei uma gameplay com ela. Ali o japonês, Tora Takaja. Ali nós já tínhamos as próximas. Com o Paniz e Arno Trulli. Ali o Ricardo Rosse, o Joel Verstappen. O Joel Verstappen, lá ganha na feira e em último. Nossa, incrível. Vou passar raiva. Esse jogo é muito difícil, gente. Vocês não têm noção o quanto esse jogo é difícil. Então aqui as mudanças de último tempo, de última hora. Eu coloquei para não chover. Porque tem um tempo que eu não jogo esse jogo. Estou jogando, não estou jogando o volante. Estou jogando com o joystick T4 Pro. Então vamos lá, já estamos na pista. Carregamento a jato. O exterço está bom. Como disse, não estou com o volante. Estou com o joystick Bluetooth T4 Pro. Game Seer. Então vamos lá. Estou animado. É trágico esse jogo ter seu FPS travado a 25. É uma pena mesmo. A largada desse jogo é um pouco complicada. Tem uma curva para a direita. Vamos com calma aqui por fora. Evitando. Aqui se você bater as chances. Nossa, meu Deus. Eles já tem carro ali e parecem rodando. Olha, meu Deus. Eles estão em quinto. Muito bom. As chances de você rodar aqui são grandes. Se você tocar com outro carro. Ali temos a Jordan brigando com o Williams. Nossa, freia. Os pneus frios. Ah, esse jogo aqui. Trazer a animação do volante. Nossa, fica aí, carro. Eu não tenho coragem de fazer a curva lado a lado. É porque às vezes o inteligente oficial fica cego. Olha lá. Nossa, ele freou. O retrovisor aqui você usa muito nesse jogo. Aqui você tocar com outro carro. A chance de você rodar é muito forte. Ah, vai. Não tem ABS aqui. Então você pode rodar. Você trava pneu facilmente. Não tem ABS nem controle de tração. Ali o carro baixo batendo no chão. A gente está em quarto. Coloquei apenas seis voltas. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu joguei muito esse jogo no meu Pentium 2. No meu Pentium 3. Jogava ali no teclado. No teclado até... Nossa, não. Vai na grama, pelo amor de Deus. Se na grama... Se é ali no capim e no mato. Você roda facilmente. Como eu estava dizendo. Joguei muito esse game. Mas na época eu jogava no teclado. No teclado é até fácil jogar. Porque tem uma série de ajudas. Mas no joystick já começa a ficar mais complicado. Olha lá. O Edwin já fez um em 39. Eu fiz um em 40. Tá bom. Só um segundo. Ainda se eu consigo manter o ritmo. É o Demo Hill quem está na minha frente. Mostrou ali no volante. O jogo não tem nada de informações. Praticamente todas as informações que são necessárias. Estão ali no volante. Você pode ver que é o P4 aqui a posição. Nossa, conversar. E jogando esse jogo. Nossa. Não. Porque você... Nossa. Você freou demais. Esse é o problema. Mas esse jogo freia demais. Vem cá aí. Demo Hill. Não. Nossa. Cadê ele? Ele está do lado ali. Tem que tomar cuidado. Senão você roda facilmente. Nossa. Vamos ver o replay. Essa ultrapassagem foi legal. Olha. Ele diminuiu demais. Eu ali com a Stuart. Stuart Ford. Nossa. Eu fui por fora ali na grama. Freiei. Nossa. Passando o ponto ali para lá do Deus Me Livre. Muito bom. Vocês acham que é fácil. Mas não é fácil, gente. É muito difícil. Olha lá. Cada ultrapassagem aqui é uma vitória. Esse jogo é extremamente difícil. Reparem o quanto essa Jordan é bonita. Tinha ali, acho que uma abelha. Uma vespa no bico. Temos que ficar esperto que sai do replay. O replay só tinha 20 segundos, infelizmente. Foi atualizado com o mod oficial que saiu em 2001. Com a temporada de 2000. Agora aqui não. Era só 20 segundos o replay, infelizmente. Então voltando. Como eu estava dizendo ali as informações. O P3 ali é a minha posição. Ali a velocidade no meio. Ali o L2 é a volta 2. Ali a temperatura do carro que é T89. A margem ali que é a sexta. Nossa. Como eu disse. Não tem. Não tem ABS. O carro trava pneus muito fácil. E o F ali é o combustível. Eu tenho combustível para 6.1 voltas. É difícil conversar e jogar aqui nesse jogo. Que é de ter uma dificuldade muito alta. Vamos dar uma volta aqui. A volta mais rápida. 1.36. Eu acabei de fazer também 1.37. Vamos fazer uma volta. Vamos narrar uma volta. Curva 1. Saída. Curva 2. E a curva Brabahan. Nossa. Você não pode passar no capim. Acelerando forte para a freada da curva 3. Que é quase um cotovelo. Agora a curva 4. Curva 5. Nossa. Estou sem confiança. Para fazer as curvas mais rápidas. Agora a curva 6. Uma coisa. Essa curva aqui é um saco fazer nesse jogo. Eu só consigo fazer ela de primeira. Curva 7. Curva 8. Pé embaixo. Para uma freada forte. Agora para a curva 9. A saída. Que é a curva 10. Que é a curva Clark. Pé embaixo. Para uma freada. Agora a curva para a esquerda. Que é a curva 11. E de imediato a curva 12. Posso fazer um pouco mais rápido. Mas como eu disse. Estou sem. Sem confiança. Agora a curva 13. Ascari. Acho que é Ascari o nome dessa curva. Essa curva aqui você erra com facilidade. Que é a curva 14. Agora a curva Prost. Que é a curva 15. Prost. Estou falando rápido. Agora 16. Estou encostando. No segundo colocado. Vamos ver o meu tempo de volta. Parece que foi bom. 1.36. O Ed vai. Não fiz 1.34. Muito bom. Rubi uma barriqueira ali. 1.34. Volta mais rápida. Boa, hein? Volta boa aqui no Grand Prix 3. Mas é difícil você se aproximar do carro da frente. Como eu disse. A dificuldade desse jogo é muito elevada. O mínimo de escuido você perde o carro. É incrível. Não sei como eu estou conseguindo jogar e comentar ao mesmo tempo. Eu não sei se enquanto eu falo você ouve um pequeno chiado aí no Falfunda. Porque está chovendo. Ainda bem. Estou gravando esse vídeo em um tempo chuvoso. Tempo esse que eu adoro. Eu acho que eu falei que a atualização de replay saiu no modo oficial em 2000. Na verdade, saiu em 2001. Para a temporada de 2000. Caso eu tenha falado errado. Estão ali no vácuo. Tentando me aproximar da McLaren. Que tinha um motor muito potenteio. Não, nossa. Freou demais. Por quê? Nossa. A gente não pode arriscar. Não, não roda carro. Eu falei. Nossa, tive sorte. Não podemos perder tempo. Não podemos hesitar. Que tempo já era. Talvez nem consiga pegar mais o primeiro. Nossa. Eu tive sorte no ter rodado ali, hein. Muita sorte. Nesse jogo você perde o carro facilmente. Com praticamente qualquer toque que você dá com o carro. Com o oponente. Essa culpa eu também só consigo fazer de primeira. Acho que essa volta não foi tão boa. Porque eu fui atrapalhado ali pela McLaren. Não consegui ver qual piloto que era. Porque ele estava tenso. Ela é 1,36991. Você pode ver ali embaixo do volante. Nossa. Quase passei direto. Esse circuito da Austrália de Melbourne é praticamente igual. Estou gravando esse vídeo porque aconteceu o grande prêmio da Austrália de 2024. Vitória incrível de Carlos Sainz. Sem seu apêndice. Acabou de operar do apêndice. E começou a pilotar bem. Incrível. Não, carro. Não vai na grama. No capim. Estou tentando me aproximar ali. Não sei se é a Ferrari. Ou se é a Williams. É a Ferrari. O aerofólio branco é a Ferrari. Às vezes mostra ali no volante. Mas é difícil. Olhar no volante. E olhar a pista. Porque é um jogo que requer muita concentração. Acho que é o Schumacher. Ou é o Irvine ali na frente. É o Irvine. Nossa, quase passei direto. O carro perde muita performance de uma volta para a outra. O carro está um pouco baixo. Batendo no chão. Isso é ruim. O carro batendo no chão. O carro perde um pouco de velocidade. Não fiz um... Não fiz um setup muito aprimorado. Vamos lá. Estão me aproximando, hein? Do Irvine. Vamos lá. Última volta. Mas eu estou com o motor Ford. Não era um motor muito bom. E a performance está real. Ah, já errei. Tive que soltar um pouco o acelerador para não rodar. Ó, 1,355. Será? Vamos. Vai, Stuart. E Stuart quer a equipe do campeão mundial Jack Stewart, escocês. Nossa. Ah, o carro não. Ah, o carro saiu de frente. Peguei o vácuo. Ah, que droga. Como eu disse, esse jogo é muito difícil. O mínimo que você perde ali de concentração, você erra. Já era. E é uma pena esse jogo rodar apenas. Nossa. Olha, o carro não quer virar. Está pegando o vácuo. Mas, poxa. Complicado, hein. Eu estava atrás dos outros carros e não estava assim. Talvez que os pneus já estão gastos. Que não é possível. Como eu estava dizendo, é uma pena esse jogo rodar apenas a 25 FPS. Não sei se existe alguma modificação para fazer esse jogo rodar a 60. Então, ele está com essa taxa de quadros, porque é a máxima que ele consegue rodar. Que é 25,6, se eu não me engano. Ah, não consigo mais fazer as curvas. Nossa, acho que o pneu acabou. Na última curva, na última volta, cheguei ali a ameaçar o Edwine. Olha, o carro não quer virar mais. Infelizmente. Ah, mas está bom. Tem muito tempo que eu não jogo esse game. É um dos meus games preferidos. Grand Prix 3 e Grand Prix 4. Ali cheguei perto. Podia ter colocado 8 voltas. Eu teria mais chances de ameaçar a Ferrari. Mas está bom. Corrida ganha por Edwine mesmo. Ah, uma pena. Ah, ali a Jordan. Jordan não. Essa é Stuart. Carro sem graça, hein. Eu achava esse carro muito sem graça. O HSBC, que não existe mais, que é o banco. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o gostei. E se não gostou, deixe o não gostei. E reclama aí nos comentários. Acho que eu encerrarei o vídeo por aqui, porque tenho medo de ir para outra tela após corrida e o jogo encerrar a gravação do nada. Como disse, está ocorrendo vários bugs aqui nesse notebook. Virei se consigo trazer novos gameplays do Grand Prix 3 aqui para o canal. É um jogo que eu gosto muito, apesar de passar muita raiva. Está isso, meus caros. Eu sempre desejo a todos muita saúde para você, para a sua família e para os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.